Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, porque por aqui tá tudo bem e eu espero e desejo que com vocês também, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Claudelene Casa e Crochê, tá certo? Você que tá chegando agora, ainda não conhece o meu trabalho, eu te convido a conhecer um pouquinho mais, tá bom? Se gosta do conteúdo, clicar em se inscrever e ativar o sininho na opção todas, que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, vocês vão receber a notificação. Pra fazer isso é totalmente gratuito, tá bom? Você não paga nada por isso e vai ter acesso aí a vídeo-aulas, blogs de produção, muita coisa legal, tá certo? Você que já faz parte da família, meu, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre, que Deus abençoe cada um de vocês. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, uma comprinha maravilhosa que eu fiz aqui, achei algumas promoções aí, você sabe, né? Crocheteira, é assim, no geral, qualquer pessoa, todo mundo gosta de uma boa promoção, né? E eu não sou diferente, então achei algumas promoções aí de barbantes aí, tanto aqui na minha cidade, quanto na Shopee, e eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Então, algumas aqui eu comprei aqui na minha cidade, tá certo? E outras eu fiz pela Shopee, então vou mostrar pra vocês as cores aqui, vocês já estão vendo aqui mais ou menos, né? Mas vou mostrar com detalhes quanto eu paguei, né? Eu queria saber também aí na cidade de vocês quanto que tá, se esse preço que eu paguei aqui tá bom, ou se vocês estão conseguindo mais barato, tá bom? Então, fique comigo até o final. Então, voltando aqui, como eu falei com vocês, algumas comprinhas eu fiz pela Shopee, tá bom? E outras eu fiz aqui na minha cidade. Pela Shopee, eu comprei esse barbante decora e luxo, que eu sou apaixonada com esse tipo de barbante, esse peludinho, que acho que deixa a peça muito linda, né? Então, eu comprei esse lilás, deixa eu ver aqui pra vocês a numeração, tá bom? Lilás candy, tá certo? A cor 6006. Comprei esse aqui, isso foi em lojas diferentes, tá bom, pessoal? Aí, comprei esse amarelo candy também, que é lindo, lindo, lindo. Olha só, opa. A cor 1114, tá certo? É o amarelo candy, ele é um amarelo bem suave, bem lindo mesmo, tá ok? Então, vou encostar aqui no cantinho. Esse aqui, pode estar aparecendo pra vocês que é preto, mas esse aqui é o marrom, tá ok? É a cor chocolate, cor 7996, cor chocolate, tá certo? Então, nesses aqui, ó, que são os peludinhos, geralmente aqui na minha cidade, eu não acho por menos de 25 reais, e quando tá em promoção. Aí, pesquisando na Shopee, a gente também tá achando aí na faixa de 22, 25 reais, né? Esses aqui, eu encontrei uma promoção numa loja, tá? E comprei a 19,78, tá bom? Tava na promoção. Aí, paguei 3 reais de frete, então, pra mim, saiu praticamente de graça, né? Que a gente usa aquelas moedas, usa o cupom de desconto, então, pra mim, saiu praticamente de graça. E é um tipo de barbante, assim, que ele tem um precinho mais salgado, né? Então, a gente tem que aproveitar aí quando tem descontos, né? Então, uma dica que eu dou pra você, que aí tá pesquisando, que gosta de comprar pela internet, principalmente aí pela plataforma Shopee, né? Que tem feito muito sucesso entre as artesãs, né? O pessoal tem gostado muito. É que vocês pesquisem bastante, tá? Porque os preços variam muito, né? A gente costuma achar uma boa promoção. Não comprar de cara o primeiro que você encontrar. Então, assim, vai pesquisando até achar um preço legal. Então, essas aqui, as cores que eu tava precisando, encontrei com preço legal. Essa semana, quando eu fui olhar, já não tava mais esse valor. Voltou pra 22. Então, assim, é sempre bom a gente tá pesquisando sempre, né? E se tiver um dinheirinho guardado aí, se achou, correr e comprar, né? Porque estão valendo ouro os barbantes, então, a gente tem que aproveitar as promoções. Então, esse aqui foi o que eu comprei, os decores luxo. Eu fiz um jogo aí, que vocês já viram, né? Um jogo de... Aquele jogo de banheiro solange, que eu usei um decore luxo. Agora, eu tô comprando mais, que eu tenho certeza que eu vou confeccionar outros trabalhos também. Nessa linha aí dos decores luxo, tá certo? Então, nesses aqui, eu paguei R$19,78 em cada, tá? Essa aqui é uma marca que eu ainda não usei, mas vejo falar muito bem, que é a B&B, né? Vou estar experimentando pra ver. Eu gostei muito das cores. As cores são lindas. Lindas, lindas, lindas. É... Gostei demais. Aí, eu comprei esse aqui de 1kg, tá certo? 1kg. Fio 6. Essa aqui é a cor salmão. Olha só que lindo. Essa cor mesmo tá aparecendo pra vocês aí. Não tá fugindo muito, não, tá? Se fugir, foge um pouquinho só. Aí, comprei essa cor salmão. Comprei esse aqui, que é o... É... Caramelo, tá certo? Esse aqui, eu comprei o fio 8, porque eu não tava encontrando o fio 6. Eu não gosto muito de trabalhar com fio 8, porque eu acho... Assim, eu acho que o trabalho fica bonito. Fica um trabalho bem esticadinho, só que meu braço dói muito. Eu não sei aí com vocês, mas meu braço dói bastante, sabe? Então, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade pra trabalhar com fio 8. Mas aí, como tinha esse... Só tinha o fio 8 e eu precisava muito pra uma encomenda, que eu vou trazendo pra vocês depois aí. Aí, eu peguei o fio 8 mesmo. Então, eu peguei essa aqui, cor caramelo, né? De 1kg também. E peguei esse aqui, ó. Que é o cor melancia. Tá? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aí a cor. Aí, a cor 28, né? Aqui não tá falando a cor, mas tá falando a numeração da cor. Cor 28, tá? De 1kg também, fio 6. Nesses aqui, ó, de 1kg, eu paguei R$ 25,08 em cada cone. Pra mim, achei um valor bom, porque aqui na minha cidade o preço não tá legal, gente. Tá bem alto. Mesmo lá onde eu compro, que eu já trouxe pra vocês aí algumas vezes os vídeos, que é o preço que eu acho mais em conta. Lá, eu não tô achando tão em conta mais e não vem de 1kg. Vem só de 600g e o valor tá bem próximo desse de 1kg. Então, eu gostei muito. Comprei, chegou rapidinho também. A única coisa que eu achei ruim foi a embalagem, que é um pouquinho fininha, ó. Não sei se com vocês já aconteceu, pra quem já usou essa marca. A embalagem é um pouquinho fina. Então, assim, ela rasga um pouquinho, tá vendo? Já chegou pra mim assim. Mas isso aí não vai impedir do trabalho. Assim, o fio tá bem limpinho, né? Então, isso aqui é importante, tá? Então, em cada um aqui eu paguei R$ 25,08, tá certo? Esses aqui eu comprei pela Shopee. Aí, comprei também esse fio aqui, que é o fio 4, que é da Rubi, né? O cru. Esse aqui vem com 1.208 metros, né? Então, assim, olha só. No fio 4. Esse aqui, se eu não me engano, deixa eu ver a notinha. Acho que eu paguei R$ 23,90, que eu comprei aqui na minha cidade. É, minto, R$ 23,70, tá bom? Nesse barbante aqui, que é o fio cru. Eu quero fazer, vocês estão vendo aí no canal, que eu sempre posto algum vídeo com crochê filé, né? E eu quero tá fazendo aí algum trabalho na área do crochê filé. Que tem sido minha paixão, tem gostado muito de fazer. Então, comprei pra tá fazendo, tá bom? Então, comprei esse aqui. Paguei R$ 23,70. Comprei também, não pode faltar, né? A linha princesa, a polipropileno. Que eu, como você sabe, eu já tive muita dificuldade no começo pra trabalhar. Mas hoje eu estou apaixonada com essa linha. Acho que dá um acabamento bacana. Tá? Então, eu comprei o vermelho. Que eu tenho uma encomenda pra fazer. Então, eu precisava desse vermelho mais vivo. E o vermelho que eu tenho aqui, ele é um pouco... Ele é bem escurão, sabe? Aí, eu precisava desse vermelho assim, mais vivo. Então, comprei esse verdinho, tá? E esse aqui é o laranja. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês as cores. Laranja, cor 35... Ai, tá apagadinho aqui. 3512, eu acho. Tá? Mas é a cor laranja. Esse aqui, ó. É a cor verde, tá? 3502. Esse aqui dá pra ver direitinho. Tá focando bem também a cor aí, dá pra vocês verem, né? E esse vermelho aqui é o vermelho 3513. É a cor dele, tá bom? Aí, nessas aqui, eu paguei... É... 10... 9,50. Não, 9,50 não. 10,90. Tá? Eu paguei 10,90 em cada coninha desse aqui, ó. Aí, fiz pesquisa pela internet também, o valor tava bem próximo. Então, assim, algumas lojas aqui da minha cidade, eu acho de 12, 13 reais. Essas aqui, eu comprei na loja Bibelô, que tem aqui no horizonte. Aí, eu paguei 10,90, tá? Achei que o preço tava mais em conta. Aí, eu precisava também de uma tinta pra tecido. Comprei essa aqui também, a Rosa BB. Como vocês viram aí também, eu tô fazendo algumas pinturas, né? Tô treinando algumas pinturas, então, eu comprei essa Rosa BB. Porque a tinta, eu paguei 3,20 reais nessa tinta aqui, ó. Né? Eu já comprei bem baratinha, antigamente, hoje em dia, tá tudo mais alto, né? Mas, eu achei mais em conta também o preço. E, por último, também, eu comprei esses panos de prato aqui, ó. Pra pintar. É da própria loja Bibelô, tá? É uma produção da loja Bibelô. Então, eu comprei esses aqui, acho que vem 3, 3 unidades no pacote. Deixa eu ver aqui, confirmar aqui. É, acho que vem 3 unidades. Então, nessas 3 unidades, eu paguei 9,50, tá? Eu quero tá fazendo um teste pra pintar, pra ver se ele é bom. Pelo que eu vi, o material dele é muito bom, sabe? Eu posso vir pra vocês aí depois, se eu gostei ou não. Porque aí, quem mora aqui, né? Nas proximidades, pode tá adquirindo. Eu achei bacana, porque às vezes eu compro um pacote fechado. O pacote fechado vem com 10. Às vezes, eu não uso tudo. Então, assim, eu achei melhor comprar ele assim, picadinho. Porque aí, eu tenho encomenda de pano de prato. Eu tenho 3 encomendas de pano de prato. Então, eu já tenho os 3 panos aqui. Então, eu não vou gastar com mais. Vai que depois eu não pego encomenda por agora. Quando eu fico aqui parado, então, eu gostei por esse motivo, tá? Aí, então, eu paguei 9,50. Achei um preço bem contra. Como eu falei com vocês, o tamanho eu gostei. O valor também eu gostei. Aqui, ó. Quer ver? 9,50. O tamanho dele aqui, ó. 45 por 72. Eu já tô tendo o costume de comprar nesse tamanho mesmo, tá? Então, eu vou experimentar. E vou falar pra vocês depois o que eu achei. O barbante da B&B também, eu nunca usei. Eu quero que vocês deixem no comentário aí pra mim, se vocês já usaram. O que vocês acharam, tá? Como eu falei, as cores eu achei lindas. Tem uma que eu vi, que eu quero tá comprando depois, que eu sou dessas. Eu fico namorando as cores e depois eu compro. É a cor beterrado, eu achei linda dessa marca. Linda, linda, linda. Mas aí, como eu tinha uma encomenda agora usando essas duas cores aqui, e esse salmão também eu tenho que fazer uma encomenda, aí, por enquanto, eu comprei só essa, tá? Aí, eu vou usar e falo com vocês também o que eu achei. Tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido aí de inspiração pra vocês. Igual eu falei, é bom dar uma pesquisada primeiro, né? Pra ver os valores, porque, como vocês sabem, os barbantes aumentaram tudo, né? Muito, né? Como eu disse, tudo aumentou. Então, a gente tem que dar aquela pesquisada legal pra poder comprar... Opa, quase que eu jogo vocês no chão aí. Pra poder tá ganhando nosso dinheirinho aí e não gastando tanto, né? Então, assim, a gente tem que procurar bastante oferta mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa pra mim o seu gostei aí, que é muito importante aí pro canal, pro crescimento do canal. Deixa o seu comentário também, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Desde já, eu desejo um ano pra vocês repleto de muita paz, muita saúde, né? Que a gente tendo saúde e paz, o resto a gente corre atrás, como diz o ditado aí, né? E é verdade, a gente tendo saúde e paz, o resto a gente consegue correr atrás e alcançar. Que seja um ano de muita paz na família de vocês, muita saúde, de muita conquista. Eu agradeço por vocês terem ficado esse ano que passou comigo aqui, tá? Me apoiando. Eu desejo que esse novo ano que inicia, a gente continue junto, né? Nessa amizade, nessa parceria. Peço a Deus muita direção pra que Ele me ilumine, pra trazer coisas boas pra vocês. Que o meu interesse, né? O meu intuito aqui no canal é compartilhar a experiência com vocês, né? Compartilhar coisa boa. Porque já tem muita coisa ruim acontecendo por aí. Então, a gente que tem canal, a gente tem que trazer coisa boa pra vocês. Coisa que inspire, né? Que seja uma palavra de carinho, de afeto. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Na minha simplicidade, no meu jeito humilde de ser, tá? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disso. Da minha essência. Eu não quero que ela mude. E desejo que vocês, assim, me aceitem como eu sou, tá? Eu não venho aqui pra vender uma coisa que eu não sou. A forma com que eu me apresento aqui com vocês é o que eu sou no dia a dia. Então, eu agradeço vocês por terem me aceitado como eu sou, tá? A minha simplicidade por estarem sempre aqui comigo. E desejo, do fundo do meu coração, tudo, tudo, tudo de melhor na vida de vocês, tá bom? Que seja um ano de muita paz, muita saúde, prosperidade. E que Deus esteja do nosso lado sempre. Pra que mesmo se vier as lutas, a gente tenha força pra continuar em frente, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tchau, tchau!